E aí galera, vou compartilhar com vocês agora a garagem Benes, convertido de GTA V para GTA San Andreas. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, logo a frente da garagem, a sacada, com uma textura aqui, uns grafite, aerografia muito bonito. Vocês podem estar vendo aqui ó, olha só que legal, bem colorido tá, em alta definição, olha só que top né. Tá muito bem feitinho e tudo mais aqui ó, a localização dessa garagem é aqui ó, em Los Santos, Willow Field. Olha aí, exatamente aqui. Muito legal a garagem, e ela é entrável também, você pode até entrar com um veículo lá dentro se quiser. Deixa eu tentar entrar aqui ó, você pode entrar aí ó, já tem até uns veículos aqui no interior né. E tudo aqui dentro tá muito perfeito, as estruturas aqui, muitos próprios aqui. Temos aqui, temos aqui um copressor, arrar, esse aqui é aquele maçarico lá de soldagem, peças e acessórios, escapamentos e para-choque. Tudo aqui, tudo que, até o guindaste de motor, motorzinho aqui de óleo, aqui ó, para remover óleo, troca de óleo, armário. E o mais bonito aqui é as paredes, ficam bem coloridas, o interior do cenário ó, com as, as fichações, aerografia, grafites. Muito bem texturizada ó, olha só, como tá bonito o interior ó, vocês que gostam de fazer umas prints aí nervosas, destaca muito ó, as fichações aqui dentro do interior ó. Olha os para-choque aqui. Aqui o bagulho de luz aqui ó, no teto, um veículo aqui na, no elevador ó, opa, pensei que ia subir. Olha aí, olha que legal ó, o veículo, até o veículo tá bem remodelado né. Então o link de download aí na descrição. Ó, pra quem quiser tá testando, é só adicionar diretamente na pasta do mod loader, loader, que vai carregar normalmente aí, não vai alterar nada ó. Olha essa pintura também aqui ó, tá. Tem um localzinho aqui que dá pra você dar uma olhadinha aqui no, nas máquinas, tudo ó. E por aí vai ó, quer ver no escuro, bem no escurão ó, acende o painel aqui luminoso. Tá. Beleza então galera, link aí na descrição. Só esperar os 5 segundos da página. E já é Elvis. Olha o lado de fora aqui ó, que bonito né. Então, fui.